Eu sou do Rio Grande do Sul, então eu jogava lá em Porto Alegre, em alguns times, cada dia jogava em um lugar. Eu vim para Araraquara jogar futsal pelo time da prefeitura, então era tradição futsal Araraquara. E foi aí que eu conheci o Leonardo André Mendes, que era o nosso técnico, ele que me contratou. Fiquei com ele durante esses anos, até que ele foi para o futebol, que ele foi trabalhar na ferroviária. E aí foi no meio de toda essa questão de draft, de jogadoras da ferroviária irem para a seleção. E ele precisava de atletas para jogar, para compor elenco, para ter dia de treinamento. Foi onde ele acabou me convidando para que eu testasse, de repente eu pudesse me adaptar ao futebol. Foi uma surpresa, foi ao mesmo tempo muito difícil. Por quê? Quando eu faço a minha transição, eu estou vindo da minha primeira cirurgia de ligamento cruzado. Então eu operei em dezembro de 2014. E aí em junho de 2015 eu começo, eu volto às quadras, volto a jogar. E aí é mais ou menos nessa época ali, em julho, que o Léo me convidou para tentar fazer essa adaptação, para ver se eu me adaptava. E era muito difícil, porque, poxa, eu estou no futsal, onde tem um espaço menor, uma quantidade menor de atletas. Enfim, é totalmente diferente, né? O tamanho, o peso da bola e por aí vai. E eu lembro que o primeiro dia de treino foi lá na Unesp. Um sol terrível, 40 graus. Daí passa o protetor solar, e aí escorre o protetor solar no olho. É um caos. Mas depois eu fiquei muito na minha cabeça de que era uma tentativa, mas que eu ia tentar me adaptar. Ia tentar, enfim. E aí foi acontecendo, fui treinando dia a dia, fui me desenvolvendo. Tive muito apoio das meninas. Isso eu posso falar assim de maneira muito clara, porque elas me incentivavam e me apoiavam e me ajudavam, né? Porque elas conversavam muito comigo. Então, foi muito bacana esse momento, porque facilita, né? E aí nós tivemos que, depois do mês de abril, reformular uma nova equipe que já estava sendo reformulada. E aí foi um processo, né? A gente sabia que a gente tinha a Libertadores, que era um ano importante para o clube. E nós tivemos que resgatar algumas meninas. Eu confesso que eu não tinha, na época, a perspectiva de ser convocada para estar dentro da delegação. Porque, justamente, né? Acho que tem tantas, tinha muitas jogadoras que estavam ali, que viam a vida inteira, entre aspas, jogando futebol. E, então, eu não tinha, de certa forma, essa pressão interna comigo mesmo. E a hora que eu vi o meu nome na lista foi sensacional. Eu vivi um sonho, digamos assim. Então, nesse sentido, né? Tinha o São José, que era um dos candidatos favoritos ao título. E o Formas Íntimas, que era o time da cidade. Então, a gente via eles como protagonistas. A minha semifinal, né? Da competição que foi contra o São José, que era o favorito. Então, a gente sabia a atmosfera que seria um jogo. A gente sabia que seria muito difícil. Mas também tínhamos consciência da nossa estratégia. Acabou acontecendo bem cedo. E com uma entrega que lhe admiramos realmente a um equipo que supo viver os momentos do jogo. Mas eu lembro que foi um jogo muito difícil por todo o contexto, assim. E o quanto que a gente, assim, se uniu para que a bola não passasse. E, se eu não me engano, no final do jogo, a Amanda faz uma defesa linda. Que ela dá uma ponte, né? Sensacional. Que era tipo, era um gol. Falei, caramba, hoje não vai tirar da gente. Vai ser nosso. Aí, depois que passa dali, a gente já sabia a força que nós tínhamos. Enquanto grupo e estratégia, enfim, elenco. Pra ter a possibilidade de levar o título. Amigos do continente latino-americano, bem-vindos. Aqui está a pantalla que presenta para vocês a finalíssima da Copa Libertadora Femenina entre Colo-Colo de Chile e Ferroviária de Brasil. E, tipo, foi inesperado e mostra, na verdade, mostrou a força do conjunto. Porque nós fizemos gols de zagueira, de lateral, de volante, de atacante, de meia, enfim. Eu acho que mostrou a força. Mas a hora que faz o 2x0 ali no primeiro tempo, ali a gente sabia que eles teriam que ralar muito para fazer um gol. Porque a gente ia defender até o fim, como defendemos contra São José na semifinal. E foi lindo. Foi um dia inesquecível para marcar o resto das nossas vidas. Eu fico pensando o quanto eu fui privilegiada de estar nesse momento. Porque eu nem tinha seis meses quando eu comecei a jogar futebol. Então eu carreguei o sonho de muitas meninas, muitas mulheres. E talvez naquele momento eu não tivesse a percepção. Mas hoje, sem dúvida, eu tenho. É sonho, é vida, é orgulho, é tudo. Acho que a competição tem uma cara de ferroviária, sabe? De um time também que é copeiro, que sabe disputar competições em fases finais. Que sabe disputar mata. Então eu acho que tem uma sinergia, uma conexão muito boa. E é isso. É entrega, é garra. Acho que a gente tem uma história que é bem bonita quando caminha junto. Então eu acho que é um dia porque eu não sou o que eu vou fazer.